Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo ouvinte, amiga ouvinte Olá seguidores das redes sociais Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Publicadas na coleção Fonte Viva Psicografia de Francisco Cândido Xavier Esse nosso programa de hoje é um programa também gravado Mas você pode enviar suas perguntas Solicitar esclarecimentos Enviar reclamações, sugestões Qualquer informação que você quiser passar para nós É muito importante para que a gente possa atendê-lo nas suas necessidades Nós temos aqui à disposição o telefone 21-3386-1400 E no WhatsApp 21-984867633 Ou ainda você pode utilizar o e-mail Estudo de Emmanuel Arroba Radio Rio de Janeiro .am.br Esse nosso e-mail é específico do programa E lembrando sempre que Emmanuel com dois M's Eu fico aguardando então as suas informações Para que a gente possa responder Então, mande o seu contato Estamos aqui à disposição Hoje, nós vamos estudar Uma mensagem do livro Vinha de Luz A lição número 74 Maus Obreiros Que será lida pelo nosso locutor Cláudio Ferreira Maus Obreiros Guardai-vos dos maus obreiros Paulo Felipenses Capítulo 3 Versículo 2 Paulo de Tarso Paulo de Tarso Paulo de Tarso não recomenda sem razão O cuidado a observar-se Ante o assédio dos maus obreiros Em todas as atividades do bem O trabalhador sincero Necessita preservar-se contra o veneno Que procede do servidor infiel Enquanto os servos leais se desvelam Dedicados nas obrigações que lhes são deferidas Os maus obreiros procuram repouso indébito Conclamando companheiros a decepção e a revolta Em vez de cooperarem Atendendo aos compromissos assumidos Entregam-se a crítica jocosa ou áspera Menosprezando os colegas de luta Estimam as apreciações desencorajadoras Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução Despreocupados das realizações já feitas Manuseiam textos legais A fim de observarem como farão valer direitos Com esquecimento de deveres Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção Para extraírem os conceitos verbais Menos felizes De modo a estabelecerem perturbações Chamam covardes os cooperadores humildes E bajuladores os eficientes ou compreensivos Destacam os defeitos de todas as pessoas Exceto os que lhes são peculiares Alinham frases brilhantes e complacentes Ensopando-as em óleo de perversidades ocultas Semeiam a dúvida A desconfiança E o dissídio Quando percebem que o êxito Vem próximo Espalham suspeitas e calúnias Entre os que organizam E os que executam Fazem-se advogados Para serem acusadores Vestem-se a maneira de ovelhas Dissimulando as feições de lobos Costumam lamentar-se por vítimas Para serem verdugos mais completos Guardai-vos dos maus obreiros O conselho do apóstolo aos gentios Permanece cheio de oportunidade e significação Então como nós vimos Nesta passagem de Paulo aos filipenses Ele nos alerta sobre guardaivos dos maus obreiros E é interessante porque Em Filipenses capítulo 3 Ele trata aqui de alguns assuntos interessantes Mas aqui especificamente Nesse versículo ele começa Guardai-vos dos cães Guardai-vos dos maus obreiros E guardai-vos da circuncisão O Emmanuel ele se fixou aqui No guardai-vos dos maus obreiros Que é o que nós vamos estudar Mas só para lembrar Quando ele nos alerta que Guardai-vos dos cães São exatamente aquelas pessoas Que estão de fora E ficam atrapalhando Aqueles que trabalham Aqueles que constroem Aqueles que estão executando As coisas corretas E quando ele fala Guardai-vos da circuncisão Havia tanta briga Entre os hebreus E os novos cristãos Porque eles queriam Que todos fossem circuncidados E isso foi uma discussão enorme E o Paulo esclarece bem isso Em diversas cartas De tal maneira Que o mais importante Não é A marca da carne Não é se a pessoa fez ou não A circuncisão O mais importante São as atitudes A sua postura Diante da lei mosaica Na época E da nova A boa nova De Jesus Quando ele nos traz O evangelho E é exatamente O que o Paulo quer pregar Então ele nos fala Da preocupação Com aqueles obreiros Que estão Na nossa casa espírita Que estão no nosso trabalho Que estão em todos os lugares E que muitas vezes Não estão realizando O trabalho Com a honestidade Com a seriedade Com a dedicação Que deveria Mas antes da gente Entrar na página Do Emmanuel Ainda aqui Na carta aos filipenses Paulo declara o seguinte Fui circuncidado Fui circuncidado Ao oitavo dia Da liagem de Israel Da tribo de Benjamim Hebreu de Hebreus Segundo a lei Fui fariseu Então ele foi formado Na linha Dos hebreus Mais pura Não havia Miscigenação Ali E ele foi preparado Para ser um dirigente Realmente E com esse zelo Ele foi perseguidor Da igreja Porque ele não aceitava Os cristãos Porque contrariava A lei mosaica E ele ainda diz Segundo a justiça Que há na lei Irrepreensível Qual lei? A lei mosaica Então Ele cumpriu tudo Exatamente Como ele aprendeu E como deveria ser Pela lei mosaica E Com a vinda De Jesus Quando ele conseguiu Entender A transformação Que era necessária Ele ainda Declara aqui Mas o que para mim Era ganho Reputeio Perda Por Cristo Então Tudo aquilo Que ele tinha Conquistado De orgulho De mérito mesmo De dedicação De estudo Ele era um tribuno Ele era uma pessoa Esclarecida Tinha a palavra Na sinagoga Respeitado Seria futuramente Um dirigente Daquele povo Certamente E ele Abandona aquilo tudo Porque ele viu Que aquilo tudo Não era ganho nenhum Que aquilo Na verdade Precisava ser perdido Para que ele Ganhasse O Cristo Então ele Então ele se fez Humilde E recomeçou Toda a sua vida É o que nós Falamos Da Passagem De Porta de Damasco Todos nós Temos a nossa Porta de Damasco O momento Que a gente se vê Diante do Cristo Da realidade E nós Precisamos Nos transformar E mais a frente O Paulo ainda diz Tudo isso ele fez Para ver se De alguma forma De alguma maneira Posso chegar A ressurreição Dentre os mortos Então ele sabia Que aquela vida Que ele estava pregando Tudo aquilo Que ele fazia antes Estava fora Da lei Divina E ele precisava Se atualizar E aí ele ainda diz Mas uma coisa Eu faço E é que Esquecendo-me Das coisas Que atrás Ficam E avançando Para as que estão Diante de mim Prossigo para o alvo Pelo prêmio Da soberana Vocação De Deus Em Cristo Jesus Então quer dizer Ele acreditou Na palavra De Jesus E viu Que aquele Era o caminho E resolveu Traçá-lo E aí ele exorta Os companheiros Lá de Filipe Em que ele diz Sede também Meus imitadores Irmãos E tende cuidado Segundo o exemplo Que tendes em nós Pelos que assim andam Porque muitos há Dos quais muitas vezes Vos disse E agora também digo Chorando Que são inimigos Da cruz de Cristo Cujo fim É a perdição Então ele Alertou o tempo Todo Os filipenses E todas as igrejas Para esse risco Daqueles Que não seguiam Os ensinamentos De Jesus E que De alguma forma Em algum momento Irão prestar contas E ele ainda conclui Mas na nossa cidade Está nos céus De onde também Esperamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo Que transformará O nosso corpo abatido Para ser Conforme o seu corpo Glorioso Segundo o seu Eficaz poder De sujeitar Também a si Todas as coisas Ou seja Todos nós Temos que nos Transformar Para um dia Podermos gozar Desse chamado Reino dos céus Com o corpo glorioso Como Jesus conseguiu Ou seja Que cada um de nós Possa progredir Atingindo a maior Luminosidade possível E podermos Seguir realmente Jesus Como modelo E guia Agora Em cima desse texto Dos Paulo aos filipenses É que nós vamos encontrar Os comentários De Emmanuel Quando ele nos fala Que Paulo de Tarso Não recomenda Sem razão O cuidado A observar-se Ante O assédio Dos maus Obreiros E como eu falei Onde estão Os maus Obreiros Em todos os lugares Então são aquelas Pessoas que vão Chegando de fininho Sem a gente perceber Começa a te elogiar Começa a te levantar Mexendo com o nosso orgulho E a gente sem querer Começa a dar os ouvidos Para eles De tal maneira Que eles estão Em todos os lugares E o Emmanuel nos lembra Em todas as atividades Do bem O trabalhador sincero Necessita Preservar-se Contra o veneno Que procede Do servidor Infiel Então em tudo Que é lugar Que nós formos Trabalhar Que nós formos Realizar o nosso bem Haverá sempre Pelo menos Um servidor Infiel Que vai Querer Nos colocar A prova Vai nos tentar Vai nos tentar Iludir Vai tentar Nos enganar Para que a gente Siga As orientações Que ele está dando E isso é tanto No plano encarnado Quanto no plano desencarnado Dá para perceber Perfeitamente E por que Que nós nos atraímos Exatamente Pelas nossas Deficiências Pelas nossas Dificuldades E o Emmanuel Ainda fala Enquanto os servos Leais Se desvelam Dedicados Nas obrigações Que lhes são Deferidas Os maus Obreiros Procuram O repouso Em débito Conclamando Companheiros A deserção E a revolta Eu acho que Quase todo mundo Já viu isso Não Não vamos fazer isso Agora não Deixa isso Para depois Para que? Não Tem tempo Ah isso aí Não isso aí Quem tem que fazer É fulano É beltrano Não é gente não Deixa aí Que o outro faz E com isso Ele começa A estimular A gente Em vez da gente Produzir para o bem A gente começa A gerar o mal Eles ainda Como coloca Aqui o Emmanuel Ao invés de cooperarem Atendendo aos compromissos Assumidos Entregam-se A crítica Jocosa Ou áspera Menosprezando Os colegas De luta Ou seja E olha lá Dá lá o certinho Quer virar anjo Não é comum A gente escutar isso Que resolveu virar anjo Sempre foi errado Agora virou anjo Quer aparecer Quer isso Quer aquilo Todos nós já passamos Por essa experiência E o Emmanuel Ainda nos lembra Que estimam As apreciações Desencorajadoras Não adianta Fazer isso Isso não vai dar certo Isso já foi tentado E não deu certo Dessa maneira Não funciona Não é por aí E vão colocando Essas Mensagens Negativas Que a pessoa Até para para pensar Ué Mas será que realmente Vai desestimulando Vai desencorajando O Emmanuel Ainda nos mostra Aqui Fixam-se Nos ângulos Ainda inseguros Da obra em execução Despreocupados Das realizações Já feitas Começa a ver Defeito em tudo Ó Isso aí está errado Isso aqui não vai dar Isso aqui vai Não vai encaixar Isso aqui está errado E começa a mostrar Defeitos em tudo E não se lembra De tudo Que já foi realizado Para chegar Naquele momento Isso é muito comum E hoje a gente tem Uma preocupação Muito grande Do próprio movimento Espírita De preservar A memória É muito importante A gente preservar A memória De todos aqueles Nossos companheiros Que já passaram Que produziram muito Que realizaram Que não pode ser esquecido Porque senão daqui a pouco Nós estamos tendo que Recomeçar a obra E a obra tem que dar Andamento E é muito comum E o Emmanuel Nos lembra Manuseiam textos legais Afim de observarem Como farão valer Direitos Com esquecimento Dos deveres Hoje se fala Muito em direito Quase ninguém Fala em dever Quando deveria ser Ao contrário Nós deveríamos Estar preocupados Em cumprir Os nossos deveres Os direitos Eles serão Acrescentados Com naturalidade Mas quando eu Inverto esse processo Aí fica difícil Então primeiro Vamos preservar Os deveres Para depois A gente querer Cobrar os nossos direitos Essa é uma É uma campanha Importante Que nós dizemos Hoje temos que fazer A campanha Pelos humanos direitos E não A dos direitos humanos Que ela foi se Corrompendo Exatamente por isso Questões legais Corretas O conceito É verdadeiro Mas é tanto direito Tanto direito Que no final As pessoas esquecem Que tem Primeiro deveres E é isso Que nós temos Que estar atentos Para não nos deixarmos Envolver Ouvem as palavras Alheias Com religiosa atenção Para extrair Conceitos Menos felizes De modo a estabelecerem Perturbações Então cria Seleumas Cria brigas Confusões Chamam covardes Aos cooperadores Humildes E bajuladores Aos eficientes Ou compreensivos Você começa A criar Barreiras Começa a colocar Um grupo Contra o outro Umas pessoas Contra as outras E isso gera Desequilíbrio Gera insatisfação Perturbação E num ambiente De perturbação A perturbação Cada vez Vai proliferando Mais Então é Importante Essa vigilância Que nós temos Que ter Além disso O Emmanuel Ainda coloca Destacam os defeitos De todas as pessoas Exceto Os que lhes são Peculiares Todo mundo tem defeito Menos aqueles Que estão no meu time Aqueles que estão Concordando comigo Que fazem o mesmo Que eu faço Alinham frases Brilhantes E complacentes Ensopando-as em óleo De perversidades Ocultas Semeiam dúvida Desconfiança Dissídio Quando percebem Que o êxito Está chegando Que está próximo Então são pessoas Muito negativas Que jogam Tudo para baixo Muitas vezes São pessoas Incompetentes E como elas São incompetentes Elas não gostam De ver o outro Se realizando Trabalhando em equipe A casa espírita Por exemplo Florescendo Começando a dar frutos Mais trabalhadores Se dedicando E no trabalho comum Isso é bem Característico As pessoas querem melhorar O ambiente de trabalho Querem fazer as coisas boas Mas tem aquela turma Que fica puxando para trás Não, sempre foi assim Para que você vai se esforçar Não vai adiantar Ninguém vai reconhecer Vai dar ideia para que Fica na sua E assim A gente vai perdendo Os estímulos Então nós temos Que nos guardar Disso tudo Além disso O Emmanuel Ainda nos lembra Espalham suspeitas E calúnias Entre os que se organizam E os que executam Coloca um contra o outro Ih, você escutou A famosa fofoca Fulano está fazendo isso Olha lá Fulano está querendo aparecer Está querendo ganhar pontos Está querendo promoção E por aí vai Semeando a discórdia E o Emmanuel Ainda nos lembra Fazem-se advogados Para serem acusadores Vestem-se a maneira De ovelhas Dissimulando as feições De lobo Então na verdade São lobos Vestidos de ovelhas E tentando enganar A todo mundo E o evangelho Nos esclarece Muitas vezes Esses irmãos Eles são capazes De tentar De conseguir Balançar Nas suas convicções Até mesmo Os escolhidos Ou seja Aqueles irmãos Que já conseguiram Entender perfeitamente O evangelho Já tomaram A sua atitude Estão realizando O que tem de melhor Mas esses irmãos Eles chegam Dissimulados E vão Semeando A discórdia A insegurança E acabam Colocando as pessoas Em muitas dificuldades E normalmente Eles se costumam Lamentar-se Por vítimas Para serem verdugos Mais completos Então todas Às vezes a pessoa Ah, eu sou um coitadinho Você consegue em tudo Eu não consigo nada Vocês são sempre Elogiados pelo chefe Ele está sempre achando Que eu estou errado O dirigente da casa Só tem olhos Para vocês E a nossa equipe O nosso grupo Eles não falam nada Então o Emmanuel Mais uma vez diz Guardai-vos Dos maus Obreiros Lembrando O apóstolo Paulo E Emmanuel Conclui aqui O conselho Do apóstolo Os gentios Permanece Cheio de oportunidade E significação E aqui Nós podemos levar Para a parábola Do joio Do trigo Por que Que é permitido Tudo isso Exatamente Para que a gente Possa ser testado Nós estamos Crescendo Juntos O bem E o mal O que realiza O que destrói Enfim Todos nós aqui Passando pelas provas De tal maneira Que a gente aprenda Mas vai chegar O momento Que a colheita Vai ser realizada E aqueles de nós Que estamos Nos esforçando Buscando Nos melhorarmos Que ainda Não conseguimos Mas estamos Num grande esforço Como lembrou Kardec Seremos reconhecidos Pelo esforço Que nós estamos Fazendo Para nos melhorarmos E Na realidade Hoje O que está sendo pregado São inversão De valores Então A moral do dever Ela deve ser repensada Primeiro Colocar Os deveres Quais são Os meus deveres Estou realizando Os meus deveres Se eu estou Realizando Vamos em frente Se eu ainda não estou Eu preciso rever Porque o nosso Cristo Jesus O Cristo É o nosso guia E modelo De toda a humanidade E é a ele Que nós devemos seguir Os exemplos Que ele nos deu É que nós devemos Colocar em prática No nosso dia a dia E reforçarmos Aqueles nossos irmãos De caminhada Que como nós Ainda temos Os maus obreiros Os cães A nossa volta Para que a gente Não caia Em tentação E que a gente Não se perca Como joio Que nós sejamos Trigo Realmente Na nossa luta O Cristo Como guia E muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier Fim Tchau Tchau Amém.